fazer um vídeo aqui curto para mostrar para vocês o tanto de Sariema que vem cantando ali para vir beber em água no açude aqui ó é lindo demais gente ainda tem gente que tem coragem de matar uma belezinha dessa né que é muito bonito que canto lindo elas estão numa festa com o ar alegre alegre porque estão na beira d'água porque sombrava não deixou chegar perto e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.